Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de dividir com vocês hoje, né, esse vasinho que eu fiz com algumas mudinhas diferenciadas de cacto, de suculentas, né, fantome, umas aelnions, umas graptocedo bronze paraguaense, umas calanchoe, né, um cedo burrito, umas graptoptelo mactogale, né, pessoal, eu botei um cachorrinho aqui pra enfeitar, ó, também um bichinho coalo, né, e essas mudinhas aqui todas, pessoal, eu fiz de folha, né, essa aqui foram todas feitas por folhinhas, claro, em exceção tirando os cacto também, que alguns eu faço por sementes, essa aqui eu fiz por estaquia, essa é a união que foi por estaquia, né, um pedacinho da suculenta que eu tirei, né, pessoal, mas os demais foram tudo por folhas, pessoal, tudo por folhinha mesmo que eu fiz propagação. Eu achei tão fofo que ficou esse arranjo de hoje, né, e eu gostaria de dividir com vocês, gostaria de saber o que vocês acharam desse vasinho cheio de suculentinhos, né, filhotinhos, né, bebezinhos suculentos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse meu arranjo que eu fiz hoje, deixa o seu like também se gostaram, né, compartilhem também, pessoal, esse vídeo pra que demais pessoas possam vir conhecer nosso canal, né, e cultivar com a gente, pessoal, diariamente, né, interagir aqui com nós no nosso canal. Então, pessoal, fiquem todos com Deus, um beijão, tchau! 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 Tchau!